Olha a situação desse piso, está todo manchado e encardido e eu quero apresentar para você uma solução que você pode melhorar o seu piso sem gastar muito sem aquela quebradeira e sem aquela sujeira, sem aquele pó na sua casa vai ser bem fácil, aqui eu já lavei esse piso, tem que lavar bem lavado depois eu vou mostrar para você qual produto eu utilizei para lavar e tirar todo o brilho aqui do piso você tem que remover um pouco do brilho para melhorar a ancoragem aqui do produto no piso, beleza? é muito fácil e rápido, despejo aqui o produto vamos aplicar três demãos sem quebra-quebra e você vai ver o brilho que fica, o acabamento excelente aqui eu estou utilizando o azulejo líquido com esse produto você consegue renovar o seu piso de uma maneira fácil sem precisar contratar nenhum profissional aí, sem aquela sujeira, então se você quer fazer uma reforma rápida no seu piso e não quer aquela quebradeira de obra este é o produto, azulejo líquido cristal já já vou mostrar para você mais detalhes dele e é onde você encontra para você ir adquirir já finalizamos a pintura do nosso piso com azulejo líquido este é o resultado aplicamos três demãos então se você quer renovar seu piso sem gastar muito e sem aquela quebradeira esta é a solução azulejo líquido cristal este produto você encontra lá no site ConstruLivre www.construLivre.com.br é ideal para pisos e paredes antes de você fazer a aplicação você usa este produto aqui que é para melhorar a ancoragem do produto na superfície limpa pedras então ele tira todas as sujeiras as impurezas e também tira um pouco do brilho do esmalte do piso para aumentar a ancoragem do azulejo líquido na superfície olha aí mostrando para você de vários ângulos só falta eu tirar a fita lá do rodapé não tirei ainda este é o acabamento acabamento brilhante fica muito brilhante fica fácil de fazer limpeza vou te mostrar agora o brilho de perto olha o brilho que fica está vendo fica muito brilhante gostou? só deixa o seu like para fortalecer o vídeo deixa também seu comentário vamos ficando por aqui meu amigo fique na paz e até o próximo vídeo fui!